Vamos falar do Bahia, o Tricolor recebeu na Arena Fonte Nova o Criciúma, com a lambança que o Guto Ferreira fez, porque o Guto tentou atrapalhar as coisas, né? O Criciúma acabou surpreendendo, no segundo tempo ele reconheceu que errou e aí brilhou a estrela Tricolor. Só tem da boa na área, mas tá bom, por que não? É igual, é igual, é igual! Só tem da boa na área, por que não? É igual Bahia, até Maria! Minha nossa senhora, eu sou Bahia, eu sou Bahia! Triunfo de acerto! Bora, pessoal! Matheus Davó, camisa 88. O número histórico ajudou a recuperar a mística, a do gol nos minutos finais. China e Roudinei gol! Gol! Pode ser do título! Foi sofrido com um a menos, só que empurrado por uma Fonte Nova lotada. Os 11 somados aos 33, 800, você tá entendendo? Porque o que jogou a torcida do nosso lado. Precisou o Guto corrigir a rota pro Bahia vencer a primeira de virada na temporada. Põe a cabeça lá do Davó, tá lá! Bora, Bahia! Vira pra cima deles, esquadrão! A torcida está de cheio, poder fazer esses dois gols e principalmente sair com o triunfo. Felicidade a mil e agradecer a todo o grupo e a comissão e minha família que sempre acreditou em mim. O torcedor que foi à arena esperava uma atuação de encher os olhos. Só que não foi assim. O Bahia sofreu e pagou caro pelas mexidas de Guto. Nós moldamos a equipe de uma maneira que a gente tivesse, no momento inicial, um jogo mais forte. Uma equipe que conseguisse agredir e marcar também. Mas aí que tá o detalhe. Nós não conseguimos nem agredir do jeito que a gente estava fazendo nos treinamentos e nem marcar do jeito que nós fizemos nos treinamentos. Nem a volta de Rodalhega ajudou a equipe na primeira parte do jogo. Rodalhega. Todo mundo sabe quem é Rodalhega, o nível de importância pra equipe. Danilo Fernandes ia salvando o tricolor lá atrás. Mas o Bahia sofreu a lei do ex. Marquinhos Gabriel fez o gol do Criciúma. A situação do Bahia ganhou ainda mais drama com a expulsão de Ignácio. O zagueiro recebeu dois cartões amarelos ainda no primeiro tempo. No intervalo, a gente, com um homem a menos, tinha que tomar algumas posições. E era preciso mudar. Dois titulares voltaram a campo. Hildo e Davó. Fizemos uma opção de botar os jogadores mais rápidos pelo lado, fechar o lado, trazendo 4-1, 4, sem a referência. Guto também precisava equilibrar a defesa. Didi entrou no lugar de Rodalhega. Já Mugni ficou com a vaga de resende, que sentiu dores na coxa. O Mugni conseguiu dar uma condição muito boa de saída para a equipe, de arrancada. As mudanças deram certo e o Bahia foi para cima. Djalma achou o Mugni, que deu um toque de primeira para Davó empatar. O Criciúma voltou para o jogo e Danilo Fernandes mostrou segurança no gol tricolor. Só que a festa estava guardada para Davó. Hildo cruzou e ele ganhou de cabeça dos saqueiros. Olha só. O principal é quem entrou e fez acontecer. Porque não adiantava nada, eu podia mudar cinco. Se eles não tivessem feito acontecer, de nada valeria. De nada valeria. Assim como eu mudei no início, não aconteceu. Então, se alguém tem que assumir a culpa de não ter jogado bem o primeiro tempo, eu assumo. Uma noite que vai ficar marcada pela volta da mística tricolor. Tatei da vó na área, mas tá bom. Por que não? É gol! É gol! É gol! Tatei da vó na área! Por que não? É gol, Bahia! A B Maria! É, a gente conversava aqui, né, em off, porque todos nós, e você, torcedor também, obviamente, quando viu a escalação, falou, não é possível. Não é possível um negócio desse. Porque nada contra o Jacaré, que fez os dois gols dele lá, e é um cara que parece ser bem legal, inclusive, né? Ele parece ser aquele cara boa praça, de grupo. E é importante, porque ele também entra com vontade, apesar de pecar na hora de finalizar, de passar para o companheiro. Mas pode ser que ele volte a fazer gol. É uma boa opção para um segundo tempo. O Raí tá voltando de lesão. Quando tava jogando, já não tava bem, imagina voltando de lesão. Aí você tira os dois jogadores, que é quem estavam resolvendo no ataque. Porque no trio dele, Marco Antônio, Rildo e Davó, quem é que tava resolvendo? Rildo e Davó, né? Foi. Aí, simplesmente, sem o Marco Antônio, o Rodalhega voltando, não. É barbada. Vai dar Rodalhega, Davó e Rildo. Parece que o Guto ouve e fala, vocês estão achando isso, ó? Vou pirraçar vocês, vou mudar. E muda. Eu pensei, ele é paulista, mas eu pensei que ele era mineiro. Eu tive quase certeza que ele era mineiro. Porque você vai falar o quê dos mineiros? Meu pai é mineiro. Não, é porque ele gosta muito dos meninos lá, do Só Pra Contrariar. Ele gosta dos meninos do Só Pra Contrariar. SPC. É Guto ou SPC? Só Pra Contrariar. O óbvio, o óbvio. Porque também é o seguinte, os ditados são massas, são legais, mas a gente tem que entender o seguinte, cala a boca aí. Não dá pra dizer toda mão que a voz do povo é a voz de Deus, porque nem sempre o é. Mesmo Rodalhega sendo quem é, todo mundo entenderia ele jogar. Mas se ele viesse pro segundo tempo, também não seria absurdo. Como teve a ausência de Marco Antônio, beleza, bota Rodalhega. É admissível essa ideia. Mas quando eu vi na escalação, jacaré e raí, aí eu já não tenho cabelo, né? Aí o resto do povo... E riu do idavó no banco, né? Porque você até pensou, será que machucaram? Será que teve algum problema médico? Foi alguma coisa no aquecimento? Não. Só pra contrariar. Então por isso que eu vou repetir o termo que eu disse no início. Isso não pode, Guto. Tem essas diarreias mentais. Diarreia mentais? Ah, porque eu treinei a semana toda. Porque o povo falou que o treino fica feio. Aí eu treinei... Não, mas pelo menos todo mundo entendeu. Aí passa. Eu treinei a semana toda assim, porque no treino marcou. É treino. Porque no treino atacou. É treino. Ô, Guto, melhor do que ninguém você sabe que treino é treino, jogo é jogo. Mas vou lhe dar o desconto que você, igual a nós, é ser humano e pode errar. Mas não faça isso mais, não. Faça o simples. É, na verdade... Mas, Juliana, na verdade, assim, o Rai Nascimento, ele falou lá depois, não, era meu titular, não sei o quê. Mas o Jacaré, não. O Jacaré não tem critério pra ser titular do Bahia. Não dá pra você barrar o ritmo pra botar o Jacaré. Ele é o cara da fumaça, Deus. Os caras estão cansados. Você larga a fumaça em cima, a botar ele não tem critério. Agora o Guto foi salvo pelo placar e pela distância. O Bahia tá 5 do quinto, Invicto em casa com 5 vitórias, é o segundo. O Bahia tá bem posicionado, a campanha tem sido boa, ele foi salvo pelo contexto. Agora foi lamentável, foi um absurdo ele sacar o Rildo e o Davao pra botar Jacaré e Rai, né, Guto? Não existe, né? O Bahia é lamentável. Ninguém vai lhe defender no jogo em casa, o Bahia buscando ainda uma posição melhor no campeonato, o Cruzeiro disparando, você vir com o jogador que tá parado, o Rai, que já não vinha bem quando tava jogando. E o Jacaré que não joga nada, como ele faz fumaça, entra pra correr e pra tentar alguma coisa. Eu não vou ser tão duro quanto nisso, que eu acho que ele tem suas utilidades. Agora, na hora certa, no jogo certo. Tem jogos, por exemplo, no jogo do Náutico era preciso ter alguém depois da expulsão pra fazer o arranque. Era necessário. Então ficou ele e o Marco Antônio agora. E ali, Davao ainda tava voltando em contusão, ainda não tava no time. Só que, por exemplo, não é pra fazer isso no jogo. Vamos ver que ainda tem quarta-feira, né, gente? Vamos ver o que ele vai fazer depois de amanhã, famoso depois de amanhã. Então, espero... Alguém vai sobrar quarta-feira. Alguém sobra quarta-feira, porque Marco Antônio volta. Ou será que não volta? Marco Antônio é titular dele. Ele não vai usar o critério que usou pra Raí, porque se ele justificou que Raí entrou, Nilson, porque era titular dele, Marco Antônio é titular. E quanto tempo o Raí ficou parado? Quase um mês, né? Quase um mês. 20 e poucos anos. E ele, que geralmente é o mais comedido, né? O cara volta de lesão, ele quer ir colocando aos poucos, tal. Porque tem a tal de gestão de grupo, né? Privilegio é quem tá jogando, né? Quem tá afastado vai esperar uma oportunidade. Ô, Nilson! Mas o Rodaleia é um cara que tem um nível muito alto. Amigo, eles estão a serviço do clube. Guto, jogadores. Ninguém tem que ter ego afagado, não. Mas não teve gestão de grupo. Tem que jogar quem tá melhor. Mas não foi por gestão agora. Se fosse por gestão, eles ficariam no banco. Jogaria quem estava jogando. Claro. Ele mudou tudo. Só viria, ó, era o óbvio. Marco Antônio é ausente. Eu tenho uma vaga. É de quem? Rodalhega. Do ídolo. Pronto. Do artilheiro. Rodalhega. A outra, Davó, eu quero você aqui do lado, fazendo essa jogada, assim. Davó, você repara, Davó não jogou como centroavante. Ele jogou fechando do meio pra extrema esquerda e Hildo do meio pra extrema direita. Dois homens de velocidade pra tentar puxar. Ele depois vem e coloca o Luiz Henrique pra fazer três homens em cima do Criciúma. Só porque o Claudio Tencate também. Que brincadeira. Que piada, viu, Claudio? Cinco atacantes. Aí quem dá a bola do atacante, se não tinha quem desce, é o volante. O volante nervoso, querendo dar chute, querendo dar mutinada. O Bahia acabou superando o Criciúma. Mas, digo, as alterações deram certo. Parabéns, Guto. Zero no primeiro tempo. Dez no segundo, média cinco. Arrastadíssimo. Passando com média cinco, arrastadíssimo. Porque o primeiro tempo foi dissofrível pra medíocre. Tudo por uma ideia equivocada, um conceito inadequado pro jogo de sábado. Um detalhe, Juliana. O Bahia não tem um jogador como aquele Bilu. Bilu, cabelo platinado. Bom jogador. Puxa a bola no meio. Eu acho até que tem. O senhor chutou muito no gol do Bahia, né? Teve três chutes frontais. Joga pelo meio enfiado. Jogador rápido. O Bahia não tem um jogador com essa característica. Eu acho até que tem. O que não tem é o poder de finalização do Bilu. Por exemplo, o Jacaré tem a velocidade do Bilu. Não tem finalização. O Hildo, ele mistura. Você pensa que o Hildo é lento. Mas ele domina a pintura. Quando você vê, ele dispara. Então você tem o Davó que é veloz. Ganha a bola de zagueiro. Incomoda. Tem velocidade. O que tava faltando pra esses caras era a finalização. O Hildo acertou. Davó acertou. Por incrível que pareça. Davó tá acertando mais de cabeça do que com os pés. Com os pés. Ele não conseguiu guardar. Porque ele já saiu várias vezes de cara. E não conseguiu ser efetivo. Mas de cabeça, ele tá indo bem. Eu acho que o Bahia precisa melhorar a sua efetividade. Tem hoje um elenco razoável pra bom. Eu diria até bom. As pés. Os dois meninos são bons meninos. O Everton e o Gregorio se encaixaram com essa turma que tá jogando. Agora, Guto, me ajude. Me ajude. Como diriam os caras. Me ajude que eu tinha jeito. Mas, pelo amor de Deus. Deixa o torcedor sair feliz do estádio. É, é um campeonato perigoso, né? Esse tipo de campeonato como a Série B é um campeonato longo. O Bahia ainda não é aquele time totalmente encaixado que a gente olha e fala. Não, o Bahia tá voando na competição. Tem suas oscilações. Então, o Guto não pode inventar esse tipo de coisa. A gente tá aqui falando numa tranquilidade porque deu certo. Porque quem ele tinha tirado do time resolveu no segundo tempo. O Hildo e o Davó salvaram a pele do Guto Ferreira. E mais, fizeram o que eles deviam fazer em campo como eles têm dado o resultado. Mas o torcedor ainda fica assim, meio ressabiado, né? Anderson até falou assim, ele tirou o Hildo e o Davó não é possível, né? Não, eu já tinha tomado um susto quando eu vi no intervalo, Rezende não voltar. Aí eu já... A gente fica também no Zap, né? Eu prefiro ficar lá em cima porque a comodidade lhe dá essa liberdade. E no Zap eu vendo nos grupos, miserável. Esse ordinário, esse burro, lá ele, não sei o que, tirou o Rezende. Aí veio a informação rápida. Sim. Né? Porque eu também imaginei. Quando eu vi... Quando eu vi... As redes. E aí ele sentiu um incômodo, um desconforto, o Rezende. Eu, sendo otimista, eu acho que pode dar. Mas sendo realista, e Nilson me chamou a atenção aqui no bate-papo que a gente estava, pode ser uma contratura. E a contratura, ela é muito falsa, é uma lesão falsa. Porque você pode pensar que dá e bota no jogo, cinco minutos, abre. Ele suporta o aquecimento e no jogo abre. E às vezes pode até dar mesmo. Então, assim, para evitar é melhor avaliar direitinho, porque se não tiver garantia, é melhor até poupar o Rezende, porque depois vem um operário, né? Fora de casa. Um jogo complicado, pode... É possível o Bahia vencer, mas pensar em quarto do esporte, que é um jogo complicadíssimo. Eu não assisti o jogo, por isso que eu perguntei, né? Rapaz, qual foi de mim? Rapaz, Rio do Fora, eu tenho assistido os jogos do Bahia. Mas esse aí, eu vi os melhores momentos para vir ao programa. E quando vocês contaram aí que Rio do Davao ficaram de fora, para mim é um crime isso aí, pô. Não existe. A mesma coisa você pegar Rezende, tirar, deixar no banco para o Patrick jogar. Você botar o Jacaré no lugar do Rio do... A mesma coisa você tirar Rezende, que para mim hoje é o melhor jogador do Bahia. Um dos melhores da Série B, né, Anderson? Isso mesmo. E botar o Patrick para jogar. Esse lance aí, ó. Para ficar assistindo. Aí Bilu, ó. Aí Bilu, você tomou um gol assim, ó. Então eu... Quando o Tombeiro, você tomou um gol assim. O cara vai no fundo, todo mundo vai para o fundo e ninguém é competente para trás. Só o Baraú na fala, velho. Não, foi que a peste ambulância passou aí, rapaz. Essa peste desse lance aí, as falhas dele lá, ó. Porque ele falou do Bilu. O Bilu aí, ó. Bom jogador do Criciúma. Bom jogador do Criciúma. Vertical, joga no meio, canhoto aí. Perdeu o gol, mas estava bem posicionado. É, realmente... Realmente, né, deixa muito aí o torcedor de orelhinha em pé, porque fica a questão ali do posicionamento, né? Na área é complicado, viu?